Deus me proteja de mim, e da maldade de gente boa, da maldade da pessoa ruim. Deus me envelhe e vale, e não me envelhe assim. Deus me proteja de mim, e da maldade de gente boa, da maldade da pessoa ruim. Deus me proteja de mim, e da maldade de gente boa, da maldade de gente boa, da maldade de gente boa, da maldade de gente boa. Deus me proteja de mim, e da maldade de gente boa, da maldade de gente boa, da maldade da pessoa ruim. Deus me proteja de mim, e da maldade de gente boa, da maldade de gente boa, da maldade de gente boa. Que venda a moça bonita aí Moça bonita, seu corpo cheira Ó o botão de laranjeira Eu também não sei se é Imagina em desabindo Um cheiro de café Ou é só cheiro feminino Ou é só cheiro de mulher Moça bonita, seu olho brilha Qual estrela matutina Eu também não sei se é Imagina a minha cita Com o brilho da fé Ou é só brilho feminino Ou é só brilho de mulher Moça bonita, seu beijo pode me matar Sem compaixão Eu também não sei se é Pura imaginação Pra saber você viver Se eu vejo assassino Se eu nasço de mulher O que é que é que o brilho da fé Porém, porém, porém